Conectado com César Caparelli e José Fernando Chiavenato. Temos aqui no estúdio uma bomba, hein? O polêmico ex-vereador Zé Alfredo Carvalho está aqui com a gente e vai abrir, vai contar um monte de coisa pra gente, já já, logo após o intervalo, até já. Está aqui com a gente o Zé Alfredo Carvalho, ex-vereador, e comigo também o José Fernando Chiavenato, que já vai dar bom dia também, já vamos começar a nossa entrevista. Ex-vereador Zé Alfredo Carvalho, bom dia, seja bem-vindo ao programa, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui pra participar conosco. Bom dia, Caparelli, bom dia ao Chiavenato e aos ouvintes da Rádio Tati. José Fernando, bom dia e vamos começar aí a nossa entrevista com o Zé Alfredo Carvalho. Como vai? Boa quarta-feira. Bom dia, quarta-feira, depois de um feriado, né? Todo mundo aí na expectativa das visitas que acontecem, como é que chama aí? Aqui na Agri Show, essa coisa toda, ontem o João Dólar, tô arrumando meu cabelo enquanto eu falo aqui, o João Dólar veio aqui, veio na Agri Show, foi recebido aqui na rádio, e entre outras tantas idiotices, disse que não é político. Alguém que foi candidato eleito à prefeitura, a maior prefeitura, né, o terceiro maior orçamento do país, e disse que não é político, e vai disputar o voto pra tentar chegar à governança de São Paulo, e repete que não é político, ah, faça-me o favor, faça-me o favor. Eu acho que, tá, chega, chega, sabe, se tem vergonha de ser político, não entre na política. A política é pra quem se assume, a política é pra quem tem vergonha na cara, a política é pra quem acha, ao contrário do que dizem os usineiros, né, que o Brasil é ingovernável, a política é pra quem entende que o país é governável, que São Paulo é governável, e que precisa de mão firme, precisa de determinação, determinismo, né, pra governar essa cidade, esse estado, esse país. Ver com esse discurso terrível, né, essa mentira escrota de que, não, aqui não sou político, sou um gestor apenas. Vá pra casa, então, não tenho o que fazer, não vem contar mentira aqui, não. Tô cheio disso. Zé Alfredo, bom dia, prazer em tê-lo conosco aqui. Bom dia, Zé Fernando. Eu não sei se você concorda com isso, mas eu não posso votar em quem se candidata a um cargo público, obviamente, através de um partido político, através de uma mensagem política, através de uma ideologia política, através de um manifesto político, e diz que não é político. Ô, Zé Fernando, eu sou até suspeito em falar, João Dora encarna o que há de pior hoje na política. Eu fico imaginando se o Mário Cova estivesse vivo e, nesse momento, uma figura como esta representando a social-democracia no Brasil. Acho que o João Dora é um engodo, é uma pessoa, um político que absolutamente não representa a classe política, engana a população, vem com esse discurso de que não é político, de que é trabalhador e que é empreendedor. A cidade de São Paulo sofreu muito com isso. E o pior é que você vê liderando a campanha atualmente, né? No interior do Estado. Na capital, ele tá bem pra baixo. Muito bem. Zé, você passou uma época da sua vida aí, de... Tá fora da política há quanto tempo já, Zé? Eu fui obrigado... Me permita chamá-lo de Zé, Zé Alfredo, né, Carvalho? Não, 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 Caparelli, a família tem o maior respeito, né? Quanto tempo já fora da política? Então, eu fui obrigado a me afastar de 2004 pra cá. Obrigado por quê? Porque eu sofri um processo a partir de 2003 e esse processo praticamente mudou minha vida de ponta cabeça e eu não tive mais condições de sequer assumir qualquer tipo de função pública por conta dele e estou até hoje já numa situação bem melhor, mas lutando pra restaurar a minha honra e a minha ficha limpa. Tá, e como é que tá a tua ficha nesse momento? Não, nesse momento foi anulada todo o processo, toda a condenação da qual eu sofri em primeira e segunda instância e eu hoje tô aguardando a Prefeitura terminar uma auditoria interna, uma revisão dos lançamentos equivocados que originaram na minha condenação e, consequentemente, na minha prisão. 30% já desse montante, desses processos aleatoriamente já foram revisionados e os 30%, 100% deles tiveram a anulação da certidão de dívida ativa, ou seja, voltou a estaca zero. É uma análise considerável, é uma estatística considerável, porque falta 70% e o restante vai se chegar ao mesmo resultado. Com isso, vai se anular o processo de cobrança interno que existe, que, como eu disse, é equivocado e definitivamente anula o processo que eu venho sofrendo, como eu disse, desde 2003. Esse processo, Zé, acabou te custando caro, né, de forma absolutamente penosa perante a sociedade, você foi preso, né, você passou 31 dias encarcerado em Tremembé, né. Queria que você contasse essa experiência, até porque, depois da sua prisão, é que a justiça se manifestou e disse, bom, mas não há provas. Pois é, Zé Fernando, eu sou, até agora, né, e eu espero que não, o único petista no Brasil que foi condenado em primeira e em segunda instância, esteve preso e, depois do seu recurso julgado no STJ, anulado a sentença. E eu saí da prisão inocente. O que ocorreu? Por conta de um equívoco, um lançamento administrativo, gerou-se um erro judiciário, um erro judicial, jurídico, digamos assim, da qual eu só consegui reverter na terceira instância. Então, eu passei por todas as instâncias, por todos os procedimentos recursosais, da qual eu perdi, e somente quando foi feito o julgamento pela quinta turma do STJ, a mesma turma que faz parte do Félix Fischer, Reinaldo Soares, enfim, a mesma turma que julga os recursos da Lava Jato, por cinco votos a zero, me inocentaram, anularam a sentença de primeira instância e, consequentemente, de segunda instância. Então, o processo voltou a estar casero. Hoje, eu sou um homem, ficha limpa, não há problema nenhum. Mas, esse tempo todo que eu venho sofrendo esta investigação, praticamente, a minha vida virou de ponta cabeça, acabou. Perdi meu cargo na Universidade de São Paulo, fui proibido de assumir qualquer função pública no governo Lula e no governo Dilma. Trabalhei somente nas campanhas, coordenei aqui, em 2014, o Comitê Suprapartidário da reeleição da Dilma, mas, enfim, venho sofrendo e agora espero que, daqui pra frente, a minha vida tome um outro caminho. O emprego na Universidade de São Paulo foi... Foi, eu não tenho... Eu fui demitido por justa causa. Claro, eu estou lutando na justiça, vou restaurar isso e tal, até porque esse foi um dos motivos. E contra o erro judiciário, José? Você vai entrar também na justiça? Não, eu não penso nisso, José Fernando, sinceramente, porque o que eu sofri, depois que a gente passa por um processo desse, é um desejo pra ninguém, nem pro meu pior adversário. Eu não tenho inimigo. Sair da cadeia não desejando nem que o Aécio Neves, o Temer passe pelo que eu passei, porque é algo realmente, assim, inexplicável. Quando você perde a sua liberdade, é algo, assim, que eu não consigo expressar em palavras. Você disse que foi 31 dias em Tremembé. Na verdade, foram oito dias na cadeia de Santa Rosa e de Viterbo. É uma cadeia totalmente comandada pelo crime organizado. E ali foi oito dias de isolamento. Mais 23 dias em Tremembé, do qual 12 dias na solitária. É um sistema de regime de observação. sem ver sol, banheiro gelado, enfim, cama de cimento. É um negócio realmente complicado, né? Você não pode ir lá e exigir mordomia, é evidente. Mas o sistema penitenciário no Brasil, se não for revisto, vai logo, logo entrar num caos total. É, mas já tá entrando, né? Sem dúvida nenhuma. Agora, José, o que é esse regime de observação? É, a penitenciária de Tremembé é uma penitenciária especial da qual faz parte lá o que há de pior hoje em matéria de criminal. A maioria dos presos lá são pedófilos, estupradores, assassinos serial, enfim. E você é considerado lá um preso político, não. Um político preso, né? Porque você supostamente cometeu um crime administrativo, no meu caso, por ser famoso, por ser do PT, por ter participado de governos, enfim, ter essa proximidade com o Palocci, deu uma repercussão muito grande na mídia. E o Estado achou por bem me preservar, porque eu poderia ser um objeto de sequestro interno, se eu ficasse numa penitenciária comum, e poderia exigir alguma coisa, então minha vida correria risco. Mas esses 12 dias que eu fiquei na solitária, os presos lá do convívio vão até lá para te conhecer, saber se tem alguma bronca com você, se você é um infiltrado que está indo lá para cumprir alguma tarefa, enfim. É algo que eu não sabia disso, que existia, mas comum no sistema. Mas evidentemente que isso aí já serve para te abater completamente. Você conviveu praticamente com a escória da sociedade, né? E como que internamente, os carcereiros, agentes, penitenciários, como é que eles enxergam o político preso? Da pior forma, Zé Fernando. O sistema e a carceragem consideram o político preso da pior espécie, porque supostamente ele roubou de quem não podia se defender. Desviou o recurso da saúde, da educação, e se enriqueceu ilicitamente de uma forma da qual ele tinha confiança da população. Então, diferente daquele que matou o próprio filho, a filha, estuprou a mãe, ou é um assassino serial. Então a carceragem já te olha diferente e te discrimina realmente. Eu senti isso na pele. Que coisa! Você saía duas horas por dia para tomar sol? Depois que passou o regime de observação, Zé Fernando, você tinha então um período que você poderia tomar o banho de sol, que é duas horas, e depois mais quatro horas que você poderia dividir com biblioteca, cursos de aperfeiçoamento e outro tipo de atividade. Esse aperfeiçoamento foram 12 dias, é isso? Não, eu fiquei 12 dias na solitária. Sem direito a sol, banho gelado, comida. E aí no dia seguinte... Depois que passou disso, aí eu recebi a visita da minha mãe, me levou comida. Como é que foi receber a mãe na cadeia? Desculpa mexer no teu íntimo aí, mas acho que é a curiosidade de todo mundo, né? Eu, sinceramente, não tinha expectativa de receber ninguém, porque é 500 quilômetros de distância, você tinha consciência da dificuldade que a minha família tem em relação a isso, mas a minha mãe fez um sacrifício que eu não sei nem como ela conseguiu carona com outras famílias que iriam para lá, e de repente chegou a comer comida lá que eu não estava vendo há muito tempo e... Foi o que realmente, assim, para o meu ego, foi o que me deu força para continuar... Quem mais te visitou, Zé? ...acreditando. E os meus filhos. Quantos filhos você tem? Eu tenho um casal, são dois advogados, né? Foi a minha sorte, porque eles puderam, no dia da visita e depois no trânsito correr, gente, porque isso aí foi muito interessante. A primeira visita que eu tive do meu filho, ele falou que já havia marcado, através do deputado Paulo Teixeira, junto com o advogado Hélio Nogués Moiano, que é parceiro do Dr. Brasil Salomão, que é o criminalista que conseguiu essa façanha. Zé, é bom colocar o seguinte, mas só que eu sou o único petista que teve essa dádiva. Eu espero que o Lula agora, recentemente, também saia. Mas menos de 1% de casos análogos ao meu tem esse desfecho. Menos de 1% no STJ. Quem é condenado em primeira e em segunda instância vai ao julgamento na terceira e continua. Então o meu caso realmente é diferenciado. É meu filho foi lá, Jarny, e disse o seguinte, ó pai, está marcado a entrevista do advogado com o ministro Reinaldo Soares, que era o relator do meu recurso. E até o dia 12 nós teremos uma resposta, dia 12 de dezembro. Eu entrei em Santa Rosa do Itébio, dia 14, e dia 23 eu entrei em Tremembé. No dia 23 de novembro. No dia 12 de dezembro estava marcado, então, onde o advogado vai lá e faz a defesa, né, do... Enfim. Só que passou o dia 12, né, não fiquei sabendo de nada, ninguém falou. Chegou dia 13, dia 14, no dia 15. Aí meu filho vai de novo, é uma sexta-feira, vai lá, manda me chamar. Eu estou lá aflito, sem saber de nada. E quando eu cheguei, meu filho falou, pai, eu vim aqui te levar embora para casa. Mas o que aconteceu? Não, aconteceu que no dia 12, dia 12, foi o julgamento, e a quinta turma votou. Cinco votos a zero, foi unânime. Essa é a tal Câmara de Gás, que julga todos os processos da Lava Jato. Então, não tem o que se falar de qualquer situação de favorecimento. E ela julgou irregular todo o procedimento que foi feito, desde o início, desde o início. No seu processo, visto tudo o que você imaginar, Zé, eu posso aqui citar 12 erros, com tranquilidade, crassos, mas vou falar um só, a falta da perícia. Não foi feito perícia. Disseram que o Zé Alfredo havia desviado recursos da Liga. Foram um convênio que funcionou durante quatro anos, o governo Palocci e Magione, e tinha uma rubrica de 500 mil reais por ano. Para a Liga Ribeirão-Pretana de Futebol, do qual o Zé Alfredo era presidente e organizava os campeonatos. E é essa a acusação. Exato. Mas não eram só essas atividades que eram realizadas nesses quatro anos. Todas as atividades da Secretaria Municipal de Esporte, porque a Liga não é só futebol. Liga desportiva. Então, todas as demais atividades aí tinham confluência. Então, foram 4 milhões de reais, 2 milhões de reais durante esses quatro anos. Apontaram-se 500 mil reais de lançamentos equivocados em dívida ativa, da qual não se apurou o valor devido, e sim o lançamento do valor total empenhado. Entendeu? Então, se tem um empenho de 10 mil e teve uma glosa de 50 reais, o valor devido deveria ser 50 reais. Então, houve um erro administrativo, lançou o valor total. Então, isso originou, esse equívoco originou a minha prisão, a minha condenação. Ô Zay, como é que é o filho, você falou da tua mãe, né? E como é que é o filho ir te dar essa baita dessa notícia e te tirar da cadeia, né? Porque é o que a gente menos espera nessa vida, né? Jarney, o doutor Helios, ele advogou em São Paulo e em Brasília. E aqui em Ribeirão Preto, foi o doutor Pedro Salomão e o José Alfredo, meu filho. Então, ele tinha que fazer gestões junto à vara de origem aqui, a quarta vara. É o juiz aqui do caso. Tinha que ir lá, despachar e, enfim, pegar essas autorizações todas. E é um detalhe interessante, no dia 12 de maio do ano passado, quando eu tive o resultado do meu julgamento em segunda instância, e eu, Zé, eu participei, eu assisti o julgamento. E aquilo foi a coisa pior que eu já vi na minha vida. Porque eu fui lá, não me identifiquei, fiquei ali na plateia e vendo o pessoal me julgar. E eu fui condenado pela capa. Meu advogado não teve absolutamente oportunidade de fazer a defesa, justificar absolutamente nada. E o relator, o desembargador relator, simplesmente disse o seguinte. Senhores, aqui a gente está diante de um fato pitoresco. O réu é fundador do PT de Ribeirão Preto. O réu foi assessor do vereador Palocci. O réu foi vereador do PT de Ribeirão Preto. O réu foi secretário do prefeito Palocci. Desse jeito. O réu foi assessor do ministro Palocci. O réu é amigo do doutor Palocci. E o réu mora em Ribeirão Preto. Preciso dizer mais? Quer dizer, ali não teve absolutamente nenhuma oportunidade de se julgar, de falar isso. Bom, aí veio o julgamento. Quando teve esse julgamento, Charney, é importante dizer, expediram ilegalmente o mandado de prisão. Eu fui preso no dia 12 de maio por duas horas. Eu fui capturado no novo shopping, na fila da Caixa, pela polícia militar cumprindo o mandado de prisão. Isso não existe. Não é a polícia militar que faz isso. Me conduziram coercitivamente para a delegacia. Chegando lá, depois de praticamente uma hora, apareceu o mandado. E o mandado apareceu lá com uma data anterior, inclusive, ao prazo que eu tinha para os embargos. Essa situação que está acontecendo com o Lula, de que o Moro não autorizou a expedição do mandato, até o exaurimento total no processo, foi o meu caso. Só o que ocorreu? O próprio Tribunal de Justiça reconheceu o erro aqui, o abuso de poder que estava acontecendo aqui. Mandou um contramandado na hora, sob pena de abuso de poder por parte aqui do judiciário. Então, eu fiquei do dia 2 de maio até o dia 14 de novembro com os embargos. Embargos, depois embargos dos embargos, e aguardando essa situação até o julgamento em terceira instância, que foi no dia 12 de dezembro. Eu tenho um recado aqui, queria que você colocasse o fone, Zé, que o Rodrigo Leone tem uma pergunta aqui, na verdade, uma colocação, eu não ouvi. Então, eu vou colocar por conta e risco do Leone, vamos ouvir. Vou voltar, vou voltar, porque eu tinha soltado antes aqui. Bom dia, Janney, bom dia, Kiavenato, bom dia aos ouvintes do grupo Tati de Comunicação, bom dia para o Zé Alfredo, quero dar um abraço gigante nele, um cara que eu gosto bastante, fico muito feliz em ter essas notícias, em saber que tudo foi revertido. O Zé Alfredo é uma pessoa que eu gosto demais, e que eu acho muito importante na política local. Eu me recordo que eu tive contato com o Zé Alfredo a primeira vez na campanha do Palocci nos anos 90, né, Zé? Eu era locutor e apresentador da campanha, o Zé Alfredo ia em casa, eu fazia as cópias da fita cassete que ia para o carro de som, num tape deck que eu tinha lá. desde aquela época tenho contato com o Zé e fico muito feliz que as coisas tenham caminhado para uma solução. Zé Alfredo, grande abraço, força meu velho. Valeu, Rodrigo, obrigado pela participação, quer falar alguma coisa? 30 segundos só para a gente ir para o intervalo, Zé. Não, só agradecer, né, e fiquei impressionado com a voz do Rodrigo, que está cada vez melhor, né, só que os cabelos dele já devem estar branqueados. Mais um grande beijo aí pelo Rodrigo e a família Leone. Ok, nós precisamos fazer um intervalo rápido, são 9 horas e 36 minutos, a gente volta logo após o intervalo, quero falar de política com o Zé, quero falar sobre uma palavrinha, eu vou colocar agora, depois o Zé, sobre traição. A gente volta em instantes, até já. Zé, estou recebendo algumas manifestações, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, enfim, é natural, fique à vontade, teremos outras pautas no programa, sim, né, enfim, cada um avalia de um jeito, eu não vou citá-las, não estamos aqui para inocentar ninguém ou para culpar ninguém, nós estamos entrevistando uma pessoa como a gente entrevista, não é, Zé Fernandes? Como a gente entrevista dezenas, centenas, milhares de pessoas aqui, e estamos entrevistando o Zé Alfredo, querendo saber da história dele. Zé, como eu disse antes do intervalo, como é que ficou o teu envolvimento com a política? Eu digo política, você foi da cozinha, do Lula, da Dilma, do Palocci, como é que está o teu envolvimento com esse pessoal, não digo em outros problemas, né, mas o teu relacionamento com eles agora? Caparelli, antes de tudo, eu gostaria aqui de fazer um registro, né, eu quero agradecer essa oportunidade que vocês estão dando, eu sei que deve ter ouvintes aí que não quer ouvir falar sobre o PT, ou enfim, ocorre o seguinte, no período da minha condenação até minha prisão, o que tem de notícia, principalmente na TV Clube, ali são uns 17 minutos, horário nobre, falando sobre a condenação e a prisão do Zé Alfredo. Absolutamente, zero segundos, quando eu fui inocentado. EPTV, 15 minutos, horário nobre, falando do Zé Alfredo, condenação do Zé Alfredo. Quando eu fui inocentado, 20 segundos. Jornal A Cidade, de centimetria, sete páginas, de 2015 a 2017. Quando eu fui inocentado, um rodapé. Então, essa oportunidade que vocês estão me dando, para mim, é ouro, vale muito, e eu só tenho a agradecer essa oportunidade de explicar para a população. Primeiro que eu não continuo preso, a maioria acha que eu ainda estou preso. E segundo que eu sou hoje um homem inocente. Eu não tenho mais condenação nenhuma, eu sou ficha limpa. E você colocou, Jornal, sobre a minha atuação política. Eu continuo trabalhando na política, desde sempre. É claro que eu faço o trabalho de dirigente partidário, de construção do partido, enfim, toda essa situação. E vou continuar militando pelo resto da vida, porque eu acredito nessa causa. Tá, mas eu digo assim, eles continuam buscando, porque você foi muito, você auxiliou demais, né? Na campanha da Dilma, acho que especificamente, mais um pouco. O Lula também. E do Palocci, que você chegou a ser secretário em Ribeirão, do primeiro governo, né? Desde quando o Palocci começou, em 1980, nós sempre nos tivemos juntos. Toda a militância dele iniciou na CUT, como vice-presidente, e depois como vereador, deputado estadual, prefeito, deputado federal, prefeito de novo, presidente do partido estadual, deputado federal novamente, e ministro por duas ocasiões. Sempre eu estive junto com ele. Em todo o tempo. E hoje? Hoje eu continuo amigo, considerando, respeitando toda esta situação da qual ele está passando, e eu continuo ativamente trabalhando para o Partido dos Trabalhadores. Deixa eu colocar aqui, tem algumas... Não há uma contradição nisso, não, José? Porque ele, por exemplo, ele detonou o Partido dos Trabalhadores, detonou o presidente Lula. Hoje, inclusive, a Dodge está dizendo que ele pediu 40 milhões de reais de propina a Odebrecht, em nome do Lula, inclusive, para perenizar a defesa da Odebrecht, perante o governo, essa coisa toda. Não há uma incongruência, por exemplo, dessa sua aproximação de amizade com ele, com a posição política que hoje ele adota, e segundo as fontes que vêm de Brasília, segundo as fontes bem consideradas de Curitiba, ele detona as entrevistas que ele deu, a delação premiada que ele já fez, já teria feito à Polícia Federal, ele conta com detalhes, com pormenores, e apresenta dados factuais e refutáveis, acusando o PT, acusando do governo, acusando elementos do governo, não só do PT, vamos colocar bem dessa forma aí, mas mostrando realmente o caminho da corrupção. É, mas não é por isso que eu vou desconsiderar todo esse passado que eu tenho, toda essa amizade, esse respeito, essa admiração. O que ele fez, quem vai responder é ele, da forma como ele fez, preso, encarcerado, quase dois anos, sofrendo toda a pressão psicológica que está sofrendo, quem sou eu para julgá-lo? Seria hipócrita da minha parte fazer aqui qualquer tipo de crítica ou qualquer comentário que pudesse desabonar a conduta do Palocci. O que ele está colocando é problema dele, é responsabilidade dele, se ele tiver provas, ok, e se não tiver, também vou entender, porque ele está participando de um processo de tortura psicológica, onde ele está, absolutamente não há qualquer situação que possa dignamente dar condições para ele ter tranquilidade. É pressão desde o início. Da mais alta cúpula do PT, seja do Estado ou da União, PT Nacional, não veio nenhuma orientação no sentido contrário, para você evitar qualquer comentário, para evitar qualquer contato, para negar até mesmo esse passado. Não, e se viesse também, absolutamente eu não aceitaria. O passado, o legado do prefeito Palocci, as conquistas que foram realizadas no governo da solidariedade e no governo ribeirão, moderna e humana, jamais serão apagadas. Agora, o que aconteceu com o Palocci, acho impossível ter qualquer tipo de recuperação política. Mas, que fique claro, o trabalho que ele executou em Ribeirão Preto, a oposição quer apagar e quer aproveitar disso para apagá-los. Mas cabe a nós não deixar isso acontecer. Porque se o PT ficar sem esse legado que ocorreu nas duas administrações, não tem mais futuro em Ribeirão Preto nenhum. Deixa eu colocar aqui perguntas dos nossos telespectadores e ouvintes, se Zé Alfredo, se me permite. O Abner diz o seguinte, bom dia a todos do programa, pela explicação do ex-vereador, ele cometeu fale infantil para um gestor público ao admitir que foi o erro administrativo apenas. O dinheiro público deve ser melhor administrado do que o nosso próprio dinheiro e a prestação das contas não se pode ter vírgula fora do lugar. Excelente pergunta. Porque aí eu vou esclarecer, o erro administrativo não foi meu. O erro administrativo foi da Secretaria de Fazenda. Foram os funcionários da época responsáveis pela auditoria que auditaram equivocadamente. Eu não vou falar que foi por maldade, não. Mas erraram. E esse erro custou a minha liberdade. Ao invés de fazer um lançamento pelo total devido, lançou pelo total empenhado. Ao invés de se lançar R$ 50,00, lançou-se R$ 50.000,00. Quer dizer, ele glosar uma nota de um, glosar o preferido. Não há erro do José Alfredo enquanto gestor. Absolutamente. O erro foi dos auditores que fizeram de forma errada, erraram e erraram feio, e isso custou a minha liberdade. Você não guarda mágoa, Zé? Não, eu não guardo mágoa de ninguém. Eu estou livre, estou andando, estou forte, tenho muita coisa para fazer. Eu só acho que poderia ser evitado. Acho que poderia ser evitado. Eu acho que a investigação do Ministério Público, que durante 10 anos, 10 anos, fez busca e apreensão nos escritórios de contabilidade dos fornecedores da Secretaria Municipal de Esporte. Fez quebra de sigilo fiscal e tributário da Liga e do seu gestor. Recebeu da Secretaria de Fazenda do Estado um documento confirmando que de todas as notas lançadas, os respectivos responsáveis tinham lançado no seu livro razão, ou seja, tinha em estoque e mercadoria e o KINAI devidamente comprovado, ou seja, o que foi vendido para a Liga, para a realização dos programas, tinha no seu estoque. Não tem um recibo falsificado, não tem uma nota fiscal falsificada. A Receita Federal expiria um documento dizendo que todos os impostos de todos os lançamentos estavam devidamente lançados e pagos. Esses documentos poderiam dar ao Ministério Público a informação que não houve absolutamente desvio. Não é que não havia prova de desvio. É porque eu sou inocente e o próprio juiz na sentença disse que não há provas do desvio. Porém, o valor lançado em dívida ativa justificou-se a pena. Isso aí é uma coisa inacreditável. Tanto que foi revertido. Deixa eu trazer para cá. Nós estamos e o tempo é cruel. Está com a gente aqui, deixa eu identificar. É o Zé Alfredo Carvalho, ex-gereador de Ribeirão Preto, falando sobre o seu caso aí. Rapidinho agora, Zé, que a gente já está em cima da hora. O Rogério, eu vou passar. Rogério do Jardim Centenário mandou uma mensagem aqui. Me permita não fazer, Rogério, porque envolve em nome de uma outra pessoa, de um terceiro, e eu não posso fazer isso, até porque não está aqui para se me permitir. E eu mostro para o Zé assim que terminar. Deixa eu ver aqui. Não põe o nome, mas final do telefone, no nosso WhatsApp aqui, 99189-6772. A Maurício. Maurício pergunta o seguinte. Senhor Zé Alfredo, quem representa o melhor da política no Brasil, já que o Dória é o pior, o senhor considerou o pior? Quem representa é o Lula. Não há dúvida nenhuma. Ok. O Abner completa aqui. Mas quem assinou a prestação de... Mas... Me mata o coração, já não está bom. Mas quem assinou a prestação de conta da Liga? Teria que verificar tudo que foi lançado antes de assinar. Fica a lição para todos os gestores públicos. Não, ele está... É ótimo. A lição dele é ótima, mas ele não entendeu o processo. As prestações de contas da Liga foram assinadas pelo gestor da época. E na auditoria, é que quando verificou se o valor que deveria se lançar, lançou pelo valor empenhado e não pelo valor devido. O erro foi, volta a dizer, da Secretaria Municipal de Fazenda de Ribeirão Preto. O Vitória diz o seguinte, Alfredo, nessa eleição 2018, a esquerda se fracionar perde força. Teremos um único candidato? O Ciro seria o nome? O Ciro é um bom nome para o segundo turno. Eu acho que se ele chegar lá, a esquerda realmente se fracionar fica fragilizada. O único candidato que consegue minimamente aglutinar, continuo aqui dizendo, é o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Rapidamente. foi traído? Não, eu nunca fui traído. Absolutamente. Política na sua vida? Política na minha vida, na verdade, é a essência da minha vida. Eu faço política desde 1979. Volta a ser político? Candidato a vereador, não. Já fui por três mandatos e eu acho que dois mandatos é mais do que suficiente. Gostar é diferente de acreditar. Acredita na política? Acredito, claro. Nós vivemos exclusivamente por conta das políticas públicas. O senhor esteve em Tremembé 41 dias? 31 dias. 31 dias, desculpe. E conviveu ali pouco, mas conviveu com os envolvidos no caso de Sevandija. Teve contato com eles? Sim, durante o tempo que eu saí, que eu fiquei fora da solitária, praticamente 11 dias, duas horas por dia durante 11 dias. com quem? Com todos eles. Marco Antônio? Marco Antônio estava fora, o Sandro Rovani estava fora, Luquez e Davi e Walter estavam dentro. Estavam lá dentro. O senhor chegou a conversar com eles? Conversei, conversei sim. O que o senhor acha da situação que eles estão? Não estou inocentando ninguém, quero saber da situação prisional. não, estava evidentemente numa situação lá, um homem como fica, eu falo homem na concepção, mas quando fica aprisionado a fragilidade é muito grande. Mas eu imagino que eles estavam fortes e suportando toda a situação. Não posso entrar no mérito porque eu não conheço evidentemente a situação toda, mas... Como ser humano, como estavam? Estavam bem, posso falar que muito forte, Luquez e Davi, Walter Gomes com problema de saúde. Algum problema? É, problema de... O senhor conseguiu? Ele estava recuperando de uma cirurgia, mas mesmo assim também estava psicologicamente bem. Bom, a aparecida pergunta, o senhor disse que a justiça errou porque o senhor não processa a justiça. Vai processar? Não, a justiça consertou o erro. Ela errou em primeira instância, ela errou em segunda instância. Essa questão de segunda instância, é uma excrescência. Não se deve prender quando o processo ainda está tramitando, não tem ainda o trâmite final. Eu fui preso e ainda tinha recursos. Essa decisão aí que tomaram em 2016, só para forçar a delação do Marcelo Odebrecht, isso aí é uma excrescência jurídica, é uma coisa que colocou não só o Zé Alfredo, vários inocentes na cadeia, como o próprio Lula. Não tem ainda o julgamento tramitado, julgado, você coloca na cadeia. No meu caso, depois que foi feito o julgamento em terceira instância, ah, é inocente, ah, então solta. Então, não posso processar a justiça porque a justiça fez-se justiça, na verdade. Quer ver nada? Zé Alfredo, o PT deve disputar as eleições desse ano insistentemente com o Lula da Silva, o ex-presidente Lula da Silva, preso, continua preso. Como é que você vê essa manifestação do PT? Mesmo diante de dois dos principais elementos do PT, o Palocci já não é mais do PT, ele preferiu sair antes de ser expulso. Quando o PT acenou com a possibilidade de expulsá-los, excluí-los do partido, ele preferiu se antecipar e saiu. Mas o principal artípse do PT, o nome principal do PT, o Lula da Silva, está preso, acusado de corrupção, de apropriação em débito, essa coisa toda aí. Como é que você vê essa situação do PT com alguns dos seus nomes, jogados praticamente na lama, jogados praticamente à execração pública? Há um conluio da classe, digamos assim, dos rentistas, da classe que representa a burguesia desse país para exterminar qualquer tipo de representação da classe trabalhadora e de um candidato como o Luiz Lácio Lula da Silva. Você diz que ele está preso, Zé, mas ele vai sair em breve, vai sair em breve, vai ser inocentado, vai disputar as eleições e vai ser o próximo presidente do Brasil. Perfeito. Zé, quero te agradecer imensamente, as opiniões divergem e a gente tem que respeitar. Vou respeitar as opiniões da Ivete. Ivete, eu não trouxe aqui nem para crucificar, eu trouxe aqui para ouvi-lo, entendeu? Então, vamos lá, vamos. A Márcia está dizendo, está vendo que a parelha, eu também acredito na política. Zé Alfredo, fui candidata a vereadora em 2016, mas te garanto que hoje eu tenho medo, ela diz. Enfim, Zé, obrigado pela confiança, pela credibilidade no programa e a gente trouxe aqui para te ouvir, enfim, e fique sempre à vontade. Muito obrigado. Para mim é um prazer e novamente eu agradeço porque essa oportunidade para mim vale ouro e vocês estão de parabéns abrindo essa oportunidade para uma pessoa como eu esclarecer essa situação. Nós estamos aqui para ouvir todos os lados, inclusive, quem se sentiu ofendido à justiça, enfim, com o caso do Zé Alfredo Carvalho, sinta-se à vontade para vir responder aqui. Muito obrigado. Bom dia para você. Bom dia. Bom dia.